Olá, bem-vindos ao canal Duras Letras, eu sou a Isadora, faz tempo que eu não apareço por aqui, mas hoje, dia 31 de outubro de 2024, resolvi aparecer, porque além de dia das bruxas e dia da poesia, é também aniversário de um dos meus poetas favoritos, talvez um dos favoritos de vocês também, que é ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. Eu tô aqui hoje então com A Rosa do Povo, que é o meu livro favorito do Drummond, por mais de um motivo, além de ser um livro belíssimo, é também um livro que tem um significado muito especial, porque foi o livro que eu analisei junto com a minha turma em 2015, no começo da graduação em letras, na matéria de teorias da poesia, que me fez me apaixonar não só pela poesia do Drummond, mas também pelo curso de letras e acabou sendo importante na minha decisão de seguir pelos estudos literários. Então hoje resolvi fazer a leitura com vocês de um dos poemas mais conhecidos, mas também mais lindos desse livro, que é A Florianáusea. Então leio pra vocês. A Florianáusea. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. Quarenta anos e nenhum problema resolvido. Sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam pra casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra? Como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns, achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Era isso. Espero que tenham gostado da leitura. Leiam Drummond e voltem por aqui para comentar as impressões de vocês, desse poema e de outros que vocês gostarem também. Até a próxima!